Boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham. Está reaberta a sessão. Gostaria já no início da sessão, dar dois anúncios aos senhores e senhoras deputadas. Uma é sobre a medalha pós-morte que nós estamos já protocolando com a assinatura dos 70 senhores e senhoras que compõem esta Casa Legislativa em memória do nosso querido deputado Ottoni de Paula Pai. Já está passando aí, colhendo as assinaturas de todos e nós vamos colocar, pedir para votar em regime de urgência para que a gente faça o mais breve possível. O outro anúncio que eu gostaria de fazer aqui, já no início dessa sessão, é informar para as senhoras e senhores que a presidência possui um departamento institucional de relações internacionais. Esse departamento de relações internacionais que está ligado à presidência da Casa é o único departamento institucional legítimo para fazer agendamentos com os consulados, deputada Marta Rocha, com os países que procuram o Estado através da Assembleia Legislativa. e o e-mail, depois eu gostaria que eu quero registrar aqui na TV Alerj, para que também a comunicação da TV Alerj coloque lá no portal, que é o e-mail presidencia.alerj.gov.br Esse é o e-mail oficial para o agendamento de reuniões, visitas dos consulados e dos países que estiverem interesse em estar conosco. Lembrando que esse é o único departamento, é o departamento de relações internacionais da Assembleia Legislativa ligado ao gabinete da presidência da Casa. Por isso, o e-mail oficial para o pedido de visitas, agendamentos, conversa com o nosso presidente, recebimento dos consulsos, de ministros, de presidentes, governadores, de países estrangeiros. O deputado Samuel Malafaia, querido, é através desse setor institucional ligado à presidência da Assembleia Legislativa. O e-mail, repetindo, presidencia.alerj.gov.br Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, é só para solicitar a V. Exª que a gente faça um minuto de silêncio antes do início da ordem do dia, em homenagem ao falecimento do nosso companheiro Ottoni Pai. A presidência defere o pedido de V. Exª um momento que realmente merece o silêncio desse parlamento. é só para solicitar a V. Exª que a gente faça um minuto de silêncio. É só para solicitar a V. Exª que a gente faça um minuto de silêncio. É só para solicitar a V. Exª que a gente faça um minuto de silêncio. Lembrando a todas e todas que as assinaturas para a medalha Tiradentes Pós-Mortes do deputado Antônio de Paula Pai está passando aí, nosso querido servidor Braulio está pegando as assinaturas. Passa-se ao expediente inicial, a ordem do dia, sessão ordinária do dia 29 de maio de 2024, redação final, projeto de resolução número 325 de 2023 de autoria do deputado Jorge, professor Josemar que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma a parecida Sueli Carneiro Jacoel. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas eles como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 2999 de 2024 de autoria do deputado Luiz Paulo, Cláudio Caiado, Tandie Vieira, Fred Pacheco, Tia Ju, Vinícius Cosolino, Lucinha, Unir Neto, Marta Rocha, Célia Jordão, Giovanni Ratinho, Carlos Mink, Val Seaza, Franciane Mota, Carlos Macedo, Anderson Moraes, Chico Machado, Renan Jordi, Élica Taquimoto, Fábio Silva, Brasão, Hélio José, Andrezinho Siciliano, Felipinho Raves, que dispõe sobre o programa IPVA em dia e das outras providências, para ser das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de transporte favorável, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável, orçamento de finanças, fiscalização financeira em controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Tandie Vieira e Carlos Macedo, pendentes parecidos das comissões de Constituição e Justiça, transporte, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, orçamento de finanças, fiscalização financeira em controle das emendas de plenário. Antes de emitir o parecer, deputado professor Josimar. Depois eu queria também... É para declarar o meu voto no projeto anterior e agradecer aos pares pela aprovação da medalha Tiradentes à Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro é uma ativista negra, uma das principais referências para o movimento negro brasileiro na luta contra o racismo e contra o sexismo. É também fundadora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, e tem uma vasta militância no movimento negro e na luta raciais. Tem prêmios e honrarias, como o doutor Honoris Causa da Universidade de Brasília. Tem prêmio Camon Silvert, que também é de 2021. É autora de uma vasta obra na qual tem escritos da vida, racismo, sexismo e desigualdade no Brasil, Mulher Negra, Política Governamental e Mulher, que é um livro com Tereza Santos e Albertina de Oliveira, que é um livro de 1985. Tem uma série de livros e é uma referência para nós. O livro dela também, Gênero, Raça e Ascensão, é um livro de grande referência. Então, tem vários livros da Sueli Carneiro. E agradeço à casa, agradeço aos pares por mais esse gesto em direção à luta contra o racismo e o reconhecimento de uma das maiores intelectuais e militantes do movimento negro brasileiro que já produziu. Para emitir, eu só permiti porque o projeto dele já passou e a gente está cantando aqui, pegando o parecer. Queria encaminhar a votação? Pega o parecer primeiro ou eu posso encaminhar? Eu vou pegar aqui. Para emitir o parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, eu não posso aparecer, porque eu sou autor do projeto. Também. Mas tem aqui, ó, nosso querido Guilherme... Deputado Paulo... Guilherme Della Roja. Ah, é verdade. Membro efetivo da CCJ. Presidente... Querido Guilherme Della Roja, para emitir o parecer pela Constituição e Justiça... Eu queria só registrar a presença do deputado federal, Roberto Monteiro, Roberto Monteiro Pai. Isso, obrigado. Seja muito bem-vindo, meu querido deputado Roberto Monteiro Pai. Deputado Della Roja, para emitir o parecer pela Comissão... Muito boa tarde, presidente. A presença da CCJ é favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 2, 3 e 4. Favorável com subemenda à emenda número 5, contrário à emenda número 1, concluído por substitutivo. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins, deputado Roseverk Reis, deputado Giovanni Ratinho, Márcio Canella, Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Galberto, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, deputado Andrezinho Ciliana, à presidência, designa relator especial, o deputado... Vinícius não pode. Della Aroli. Presidente, eu só me perdoe. Na medida que agora é um substitutivo, o substitutivo é da CCJ. Qualquer um de nós pode dar, parecer. Então, deputado Renato, Vinícius Cozolina. Vinícius Cozolina. Senhora Presidente, parecer favorável ao substitutivo da CCJ. Obrigada, Vinícius. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Tandio Vieira, deputado Luiz Paulo. Presidente... Ah, o deputado Tandio, me perdoe, deputado. Com o meu penteado novo, estou aqui presente. É, está com o penteado novo, eu não consegui. Eu pensei que o senhor era o Jordi. Como o deputado Luiz Paulo disse, que eu também sou coautor, mas como ele já disse que o substitutivo a gente pode dar o parecer, o meu parecer é favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ, e aproveitando a oportunidade, mais uma vez, para parabenizar o deputado Luiz Paulo e os outros autores pela iniciativa. Para emitir o parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças e Escalização Financeira e Controlo, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado doutor Serginho, deputado Renato Miranda, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, para discutir o deputado Luiz Paulo. Primeiro ele. Eu já tinha pedido, a senhora está implicando comigo, me chamando de carta. Mas eu não vou discutir, não, vou querer declarar voto. Declarar voto. Declarar voto. Então eu vou terminar de cantar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, mas não estão aprovados. Para declaração de voto, a coautoria também, na próxima publicação, deputado Samuel Alafaia. Senhora Presidente, deputado Cláudio Cagada. É só para dizer que o deputado Felipe Soares, viu, senhora Presidente, também pediu coautoria que nós estamos concedendo. E o deputado Dionísio Lins também havia pedido. Deputado Dionísio Lins, eu estou em dúvida. Nós vamos pensar, presidente. Do Samuel Malafaia, eu não estou, não. Presidente, boa tarde. Rapidamente aqui, agradecer a esta casa pela aprovação do nosso projeto. Esse projeto, originalmente, começou com a autoria minha, do deputado Luiz Paulo. Nós facultamos aos colegas a coautoria e fico muito feliz de vários deputados estarem aqui sendo coautores desse projeto. É um projeto de muita importância para o contribuinte do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que, às vezes, o contribuinte, ele quer pagar, ele quer honrar com seus compromissos, e muitas dessas vezes ele não tem essa condição. Então, a gente criou uma forma com que ele possa honrar os seus compromissos. É claro e evidente deixarmos registrado que, em caso de inadimplência, ele perde essa possibilidade de parcelamento, mas ele tem condição de continuar, por exemplo, usando o seu automóvel nessas operadoras como o 99, Uber, e se ele estiver em atraso, ele não consegue usar o seu veículo para trabalho, para colocar em sua casa o seu sustento. Então, eu queria parabenizar a esta casa e agradecer aos demais colegas que tiveram a coautoria conosco. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo. Posso ir à púlpita, senhora presidente? Pode fazer. Os decano aqui podem tudo. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, estou fazendo aqui a minha declaração de voto favorável ao projeto de lei 2999 de 24, que teve inicialmente a minha autoria e do deputado Caiado, e posteriormente foi estendido a diversos parlamentares que aderiram que aderiram positivamente a este movimento. Estou chamando de um movimento que é bom para os contribuintes, mas é bom para o Estado do Rio de Janeiro. Deputado Vinícius Cozolino, que é um estudioso das finanças públicas, sabe que o IPVA do Estado do Rio de Janeiro, a alíquota, é uma das mais caras do Brasil. Quatro pontos percentuais. Por via de consequência, nós somos vice-campeões brasileiros de inadimplência, na ordem de 35%. Não é pouca inadimplência. E por quê? Porque os usuários, aqueles que têm veículos, não conseguem honrar com o pagamento do IPVA. Sabe o deputado Samuel Malafaia, que parcela o seu IPVA todo ano, mas apenas em três parcelas, não mais do que isso. insuficiente para a renda daqueles que necessitam do veículo para ganhar o pão nosso de cada dia. E a massa muito grande de usuários, pedreiros, carpinteiros, eletricistas e uma gama imensa de prestadores de serviço precisam do veículo como sua fonte de trabalho. O substitutivo da CCJ, deputado Caiado, não é o nosso sonho, longe de sê-lo, porque, um, tínhamos que vencer a constitucionalidade da matéria. Dois, tínhamos que vencer os obstáculos do regime de recuperação fiscal. e, três, tínhamos também que convencer a Secretaria de Estado de Fazenda. Não foi o ideal, mas foi o possível, na esperança que o governador sancione, na esperança que o governador sancione. por quê? Porque nós já fizemos um outro projeto de parcelamento de IPVA há, três ou quatro anos atrás, que eu também fui com o autor, com o então deputado, Márcio Pacheco, mas, por um período muito curto, que não teve o retorno devido. e esse tem até o final do ano para ser implementado. Tem um parcelamento em 12 vezes, deputada Sérvia, nós que desejamos que tenha uma regra geral de parcelamento, não em produção especial, regra geral que não seja mais três, seja no mínimo seis. O ideal era que fosse pelo menos nove, mas o projeto está caminhando e eu tenho certeza que esse outro projeto também, se for olhado com uma visão aguda pela Secretaria de Fazenda, vai verificar que é positivo. Então, eu pedi para encaminhar o voto é para dizer que esse projeto e a questão do IPVA é sempre reincidente para diversos parlamentares a luta sobre esse tema. Já tivemos aqui, depois de muitos e muitos anos, sete anos, aprovamos a lei que acabou com a auto-vistoria, deputado que caiu no Supremo Tribunal Federal. Tivemos a lei que aboliu a cobrança do o CRLV quando emitido por meio digital, que por arrasto também caiu. Então, nós somos reincidentes nesse tema de proteção do erário do cidadão que precisa. E eu estou me referindo à Vossa Excelência, que Vossa Excelência mora em Magé e sabe o que eu estou falando é verdade. Quantos e quantos prestadores de serviço moram em Magé e se deslocam para diversas regiões da nossa região metropolitana e o escritório de trabalho onde leva os utensílios e os ajudantes é o seu próprio carro. E se não está com IPVA o dia, não tem CRLV. Se não tem CRLV é parado na estrada e na estrada perde o veículo que é rebocado e vai para o depósito e no depósito perde o carro porque não tem dinheiro para pagar o IPVA a multa muito menos o depósito e perde o veículo e o seu instrumento de trabalho. É contra essa covardia que nós estamos tentando legislar aguardando que o governador tenha sensibilidade social e promova o autógrafo desse projeto. Muito obrigado senhora presidente obrigado senhores e senhores deputados. Para a declaração de volta deputado Vinícius Cosolino. Senhora presidente eu gostaria de parabenizar os deputados Luiz Paulo e Cláudio Caiado agradecendo desde já pela coautoria do projeto que sem sombra de dúvidas é uma medida essencial para a diminuição das desigualdades sociais e em 2020 o IPVA deixou de ser exigido para concessão do CRLV e depois ele passou a ser exigido de volta. Então essas pessoas que por quatro anos não pagaram o imposto agora vão ter de pagá-lo. Parcelar é no mínimo uma medida de razoabilidade para que quem quer andar correto possa de fato conseguir fazê-lo. Então eu parabenizo esses deputados e também a toda essa casa pela sensibilidade e também ao governo por conseguir colocar o Estado nos trilhos do desenvolvimento. Deputado Carlos Mink. Boa tarde presidente de Ajuva a senhora sabe como me agrada chamá-la assim presidente do Poder Legislativo. Jaju eu queria também como meus colegas elogiar e dizer que eu votei favorável ao projeto de lei 299 e elogiar os deputados Luiz Paulo e Cláudio Caiado que foram os autores iniciais também agradecer pela generosidade da coautoria assim como o deputado Cozolino também fez a mesma consideração e o agradecimento e dizer que vocês no caso nós porque agora somos coautores adjuntos adjuntos que o projeto ele tem um olhar social para não deixar completamente inadimplentes ilegais pessoas que estão sem condições de saudar e por outro lado também vejo que isso possa aumentar a própria arrecadação então olha exatamente então olha para o lado social e olha para o lado tão necessário para o nosso cofre que anda bem magro e eu acho que talvez o deputado Luiz Paulo fala muito nisso seja um momento já que os cofres estão magros de fazer uma revisão dos incentivos fiscais como tem sido proposto como foi proposto pelo governo de São Paulo quero dizer que eu não tenho nenhuma afinidade com o governo de São Paulo mas nesse ponto de revisão dos incentivos fiscais acho que foi bem e a gente sempre aqui muitas vezes vota contra um incentivo fiscal e algumas pessoas falam não mas você está querendo que as empresas saiam do Rio porque ainda estão na lógica antiga da guerra fiscal e eu acho que a gente tem que andar em outro lugar e ver cada um desses incentivos o que é que realmente traz vários são corretíssimos e tem retorno outros nem tanto então está na hora de distinguir o joio do trigo né eu acho que um pouco de trigo ajuda o pão e o joio talvez nem para ração e reciclagem então parabéns pelo projeto vamos ver se ele vai ser sancionado presidente declaração de voto declarar o voto favorável ao projeto 2999 2024 parabenizar os autores pela iniciativa acho que é importante a gente dar oportunidade das pessoas colocarem suas dívidas em dia especialmente quando essas dívidas significam uma restrição para elas e uma perda de arrecadação para o estado poder fortalecer as políticas públicas e deputada Tia Ju presidenta gostaria também de pedir a coautoria colocar meu nome aí entre os autores desse projeto deputado Luiz Paulo já autorizou deputado Tante também parabenizar todos os deputados autores em especial deputado Luiz Paulo deputado Cláudio Caiado como deputado que me antecedeu falou é uma chance dos contribuintes colocarem os seus veículos em dia trafegarem normalmente de forma regular o estado arrecada mais enfim é um projeto que todo mundo ganha mas eu queria só aproveitar deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink perdão atrapalhar só para dizer o senhor tocou no ponto da questão dos incentivos fiscais a comissão de tributação vai deliberar na próxima terça-feira sobre uma audiência pública que deverá ser realizada no dia 10 de junho para apresentação de um relatório elaborado pelo tribunal de contas do estado sobre a política de incentivos fiscais nos últimos anos então a ideia o tribunal fez vários achados nesse relatório um relatório extenso a ideia é que esse relatório seja apresentado para os deputados e que a gente possa a partir daí sugerir encaminhamentos para que algumas coisas sejam corrigidas deputado Luiz Paulo deputado Tande a sua sugestão da audiência pública em cima do relatório do TCE sobre o ponto de vista da auditoria que foi feita na Agerio é extremamente oportuna porque entra dia faz dia nós fazemos aqui discursos calorosos contra o excesso de incentivos fiscais e os 20 bilhões de incentivos fiscais que já foram dados e esse relatório do tribunal de contas mostra o total descontrole sobre essa matéria então a audiência pública é oportuna porque vai estar sendo discutido um relatório que não é do deputado XYZ é do órgão externo que trabalha junto à Assembleia Legislativa para fazer o controle da administração pública anuncio é questão de ordem questão de ordem senhora presidente quero parabenizar os nobres deputados por esse projeto de lei tão importante eu estava conversando até com o deputado Tande e falando assim até o estado do Rio de Janeiro passa por dificuldade financeira então quando os deputados colocam um projeto tão importante de grande envergadura para poder ajudar a população eu acho que é louvável e parabenizo todos eles e peço com autoria também aproveitando aqui essa questão de ordem só quero parabenizar deputado comandante do 15º batalhão coronel Vinícius o capitão o capitão Macena o capitão Laviola e todos os policiais que vem fazendo um excelente trabalho ali em Duque de Caxias combatendo o tráfico eu venho denunciando diversas vezes aqui como o tráfico vem avançando vi esses dias aí até o sargento Portugal que hoje até me ligou falando que agora estão chamando de miliciano quem combate tráfico vira miliciano na realidade estamos combatendo tudo tráfico, milícia narcomilícia o que seja e aproveitar e pedir ao nobre comandante da polícia militar e secretário coronel Menezes um destacamento ali no Pantanal que é de suma importância como está sendo feito ali em Belforros pelo deputado Canella obrigado senhora presidente anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei complementar número 16 16 de 2023 de autoria dos deputados Vinícius Cosolino Andrézinho Siciliano Dani Balbi Felipinho Raves Gisele Monteiro e Dani Monteiro que altera o inciso do é artigo 2º da lei complementar 190 de 12 de janeiro de 2021 que criou o fundo estadual da juventude e de outras providências parecês das comissões de constituição e justiça pela legalidade com a emenda concluindo por substitutivo relator deputado Rodrigo Amorim pendentes de parecer das comissões de legislação constitucional complementar e código de ação da criança adolescente ou idoso economia indústria e comércio tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais orçamento financeiro financeiro e controle pela ordem do deputado Rodrigo Amorim senhora presidente para pedir forma final de redação vossa excelência puder deferir por favor a presidência defere o pedido de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado perdão pela comissão de legislação constitucional complementar e código deputado Marcelo Dino deputado Júlio Rocha deputado Chico Machado deputado deputado Gisele Monteiro deputado Pedro Ricardo deputado alto Cristo deputado Léo Vieira Marcelo Dino está aqui presidente ah perdão ela disparou deputado Marcelo Dino vou levar essa moça para a polícia ela disparou agora puxou o dedo e foi direto favorável senhora presidente aproveitar aqui destacar a presença do meu irmão Luiz Marcelo grande parceiro pastor pastor Johnny Max da nossa equipe Alex representando todos os nossos parceiros aqui e o Zaca nosso parceiro e amigo e irmão nosso querido deputado Renato Zaca para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente e do idoso deputado Munir Neto deputado deputada Tia Ju que sou eu acompanho o parecer da comissão de construção e justiça pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputada Célia Jordão acompanho o parecer da CCJ presidente pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais deputado Tandio Vieira parecia favorável presidente pela comissão de orçamentos finanças e fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Vinícius Cosolino deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza Senhora Senhora Presidenta super importante o projeto apresentado por isso nosso parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Renato Cosolino Vinícius Cosolino Senhora Presidente Senhoras e senhores deputados demais presentes senhores servidores desta casa telespectadores da TV Alerj no ano passado nós aprovamos nesta casa diversas medidas sobre os mais diversos fundos contábeis do estado do Rio de Janeiro desvinculações alterações enfim entre eles o fundo estadual da juventude acabou sofrendo também alterações e uma delas seria a parcela que recebia do FECP o fundo estadual de combate à pobreza com a alteração que nós fizemos na lei do FECP transformando-na em permanente uma receita permanente para o estado do Rio de Janeiro o Fundo Jovem acabou desabastecido e isso não era algo admissível por conta disso apresentei esse projeto de lei e fiz questão de chamar para coautoria todos os deputados que fazem parte da frente parlamentar da juventude porque a juventude representa a fase mais dinâmica e promissora da vida de um indivíduo no entanto também é um momento de vulnerabilidade onde o suporte adequado pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso assim é com entusiasmo que venho falar sobre a atualização do projeto de lei complementar número 16 de 2023 que traz para o provimento de recursos para o fundo dedicado à juventude o Fundo Jovem garantindo-lhe 6% da arrecadação de ICMS sobre bebidas alcoólicas e fumo primeiramente é importante destacar que o Fundo Jovem não é apenas um investimento financeiro mas um compromisso social e moral com as próximas gerações com recursos adequados podemos financiar bolsas de estudo programas de treinamento profissional e iniciativas que incentivam a continuidade dos estudos especialmente para aqueles que enfrentam barreiras econômicas podemos também apoiar o desenvolvimento de habilidades em diversas áreas muitos jovens possuem talentos excepcionais em esportes artes ciência e tecnologia mas carecem de recursos para desenvolvê-los plenamente investir nesses talentos não é só beneficiar os indivíduos mas também enriquecer nossa sociedade como um todo projetos e programas que incentivem a criatividade inovação e empreendedorismo entre os jovens são essenciais para criar uma sociedade vibrante e competitiva outro aspecto crucial é a promoção da saúde e bem-estar dos jovens problemas de saúde mental e física são prevalentes entre a juventude muitas vezes exacerbados pela pressão acadêmica social e econômica um fundo dedicado financia programas de apoio psicológico atividades esportivas e iniciativas de prevenção de doenças não menos importante é considerar a relevância de engajar os jovens na vida cívica e política muitos se sentem desconectados das decisões que afetam suas vidas o que pode levar a apatia e ao desengajamento o Fundo Jovem apoiará o Conselho Estadual de Juventude programas de liderança voluntariado e educação cívica capacitando os jovens a serem cidadãos ativos e responsável passo vital para a construção de democracia forte e representativa por fim a manutenção de um fundo para a juventude é investimento no futuro econômico de nossa sociedade jovens bem educados saudáveis e engajados são mais propensos a contribuir positivamente para a economia seja como trabalhadores qualificados empreendedores inovadores ou líderes visionários eles são a força motriz que impulsionará o crescimento e a prosperidade de nosso estado em conclusão promover a existência de um fundo para garantir recursos a nossa juventude não é apenas uma questão de justiça social como se isso já não fosse o suficiente mas é também uma estratégia bem inteligente para garantir um futuro melhor para a nossa juventude ao investir em nossos jovens estamos plantando as sementes de um amanhã mais brilhante onde cada indivíduo tem a oportunidade de florescer e contribuir para o bem comum que possamos juntos tomar as medidas necessárias para a manutenção desse fundo assegurando que a nossa juventude tenha o suporte e as oportunidades que merece eu agradeço aos ao presidente da casa pelo apoio em pautar o projeto e gostaria de conceder também desde já a coautoria ao deputado Yuri muito obrigado deputado permite uma parte com certeza primeiramente eu quero lhe pedir coautoria e já lhe parabenizar pela iniciativa sabemos que muitos jovens que moram principalmente em comunidades carentes hoje não tem condição de pagar uma matrícula para ter uma qualidade de ensino melhor e muitos até tem boas intenções de crescer na vida e nos dá orgulho para seus pais assim eu posso falar mas infelizmente em algumas comunidades que eu também moro num bairro que hoje infelizmente tem o poder paralelo do tráfico e a criança cresce se torna jovem adolescente e o que eles se espelham ali é ver às vezes um criminoso crescendo que não teve oportunidade de ter uma boa qualidade de ensino e fica olhando ele ali numa motocicleta nova que é produto ilícito com um cordão de ouro atravessado um fuzil nas costas com uma menina nova bonita na garupa e a criança vai crescendo e se espelhando naquilo que ela vai se virar amanhã e depois se tornar e eu lhe parabenizo por ter essa iniciativa do Estado ter que financiar uma bolsa de estudo para a cultura para até mesmo ter uma qualidade de ensino melhor e eu lhe parabenizo por essa iniciativa e peço a coautoria muito obrigado muito obrigado deputado Giovanni Ratinho deputado e concedo senhora presidente com a autoria ao deputado Giovanni Ratinho e ao deputado Yuri obrigado presidente te ajuda deputada Franciane Mota de modo remoto eu também gostaria da coautoria do projeto do Vinícius deputado Vinícius com a autoria para a deputada Franciane concedida deputado Carlos Mink deputado deputada Marta Rocha deputado Flávio vou desse lado Dionísio Lins deputada Élica deputada Marina do MST deputada Renata deputado Munir deputado Munir deputado Fred Pacheco deputada Célia Jordão deputado tá anotando aí deputado Valdo Ceaza deputado Carlos Augusto deputado o Hélito o deputado Tândio eu já tinha falado Rodrigo Amorim a Ju já estava também só não tinha saído na publicação não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam mas não como estão aprovado o substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça vai autógrafo anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão o projeto de lei número 2447-2023 de autores e deputados Andrezinho Siciliano e Brasão que altera o anexo da lei número 5645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro de Estadual da homenagem aos garotos do Ninho em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão a redação do vencido assim emendado primeiro dia para recebimento de emendas projetos de resolução número 301-2019 de autores e deputadas Renata Souza que altera o artigo 252 do regimento interno da Assembleia de Registração do Estado do Rio de Janeiro regulamentando a emenda constitucional número 65-2016 para incluir a previsão de licença maternidade paternidade parlamentar e da outras providências retorna segundo dia para recebimento de emendas anuncio em votação em primeira discussão ao projeto de lei número 3343-2017 autores do deputado Chico Machado que dispõe sobre a criação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais e da Outras Providências Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Servidores Públicos Favorável de Agricultura Favorável Pecuária e Política Rural Agrária e Pesquisa Favorável Orçamento de Finanças e Ação Financeira e Controle Favorável Nosso Pareceres das Emendas de Plenário das Comissões de Constituição e Justiça Favorável de Servidores Públicos Favorável de Agricultura Pecuária e Política Rural Agrária e Pesqueira Favorável a Emenda Número 1 Favorável com Subemenda a Emenda Número 2 de Orçamento de Finanças e Ação Financeira e Controle Favorável Relatores Deputado Carlos Mink Bruno Dauari João Peixoto Rodrigo Amorim Márcio Pacheco Rodrigo Amorim Val Seasa e Carlos Macedo Em votação as Emendas de Plenário com parecer favorável os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeta sem emenda os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em primeira discussão projeto de lei número 6138 2022 de Autoria da Deputada Tia Ju que institui a campanha de incentivo a emissão da carteira de identificação civil de crianças ou da primeira infância na forma que menciona parecês das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas assunto da criança e adolescente ou idoso favorável de orçamento financeiro e controle favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça relatou o deputado Fred Pacheco Gisele Monteiro e Carlos Macedo em discussão para discutir deputada Renata Souza senhora presidenta muito rapidamente parabenizá-la pela iniciativa afinal de contas incentivar a emissão da carteira de identificação civil de crianças ou na primeira infância é fundamental afinal de contas a gente vê nossas crianças e adolescentes passando por tantas situações absurdas e às vezes essa identificação civil falta e aí senhora presidenta gostaria de aproveitar a oportunidade para falar do caso da Sofia uma criança de 11 anos que foi estuprada e morta e jogada numa lixeira na ilha do governador a gente sabe o quanto que a violência contra as nossas crianças e adolescentes elas são patentes e no estado do Rio de Janeiro a gente vê o Rio de Janeiro enfrentando também uma crise no que tange as políticas públicas de garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes mas não só isso senhora presidente esse caso da menina Sofia que foi vítima de estupro e recebeu pelo menos 35 facadas tendo seu corpo jogado numa lixeira na ilha do governador não é um caso isolado infelizmente a gente tem aí os dados apresentados pelo Disque Direitos Humanos o Disque 100 que registrou entre o 1º de janeiro desse ano e 13 de maio 7.887 denúncias de estupros de vulneráveis a média de denúncias em 134 dias é de cerca de 60 casos por dia ou de dois registros por hora ou seja o Rio de Janeiro está numa situação complicada também quando a gente olha para esses dados nacionais porque no Rio de Janeiro dados do Instituto de Segurança Pública do ISP apontam que 8.836 relatos de abuso sexuais registrados em 2023 e 3.540 foram casos cometidos contra crianças e adolescentes de até 13 anos ou seja a gente quando fala de política para crianças e adolescentes a gente tem que pensar também nessa situação absurda e alarmante dos números de casos de estupros de vulneráveis no estado do Rio de Janeiro e que a gente ainda tem senhora presidenta um número subnotificado esses são os casos que chegaram às delegacias que chegaram exatamente a algum tipo de denúncia então no âmbito da comissão da mulher inclusive o nosso foco tem sido um trabalho mais voltado para as mulheres mas evidentemente as nossas meninas crianças e adolescentes tem um olhar privilegiado da nossa atuação justamente diante da vulnerabilidade e aí é necessário dizer que as políticas públicas de prevenção elas precisam garantir que cheguem as nossas crianças a gente apresentou o projeto de lei 61 de 2022 que cria o auxílio provisório de subsistência da mulher e da criança vítima de violência garantindo o valor de um salário mínimo nacional pago pelo período de um ano para a mulher ou a pessoa responsável pela vítima então a gente precisa pensar nessa desconstrução da cultura do estupro que a gente tem naturalizado no nosso Brasil mas também no estado do Rio de Janeiro inclusive a comissão tem pegado muitos casos como esse no último mês a gente pegou pelo menos cinco casos emblemáticos de estupro de mulheres e vulneráveis no estado do Rio de Janeiro e isso tem muito nos preocupado é por isso senhora presidenta que eu aproveito a oportunidade para convidar para a audiência pública que realizaremos no âmbito da comissão de defesa dos direitos da mulher no próximo dia 4 de junho às 10 horas na sala 1801 uma audiência pública com o objetivo de discutir os estupros no estado do Rio de Janeiro e quando a gente fala de estupro de mulheres é obviamente vamos falar também de estupro de vulneráveis como no caso da menina Sofia e tanto outros casos que nos escandaliza mas a gente precisa que essa casa de leis também haja na proteção das nossas crianças e adolescentes por isso está aqui o convite e sigamos aí na luta e a nossa solidariedade a família da Sofia que sofreu com toda essa situação não só de uma lógica machista de vulnerabilização das nossas crianças mas Sofia uma criança de 11 anos ser violentada da maneira que foi assassinada da maneira que foi jogada com o seu corpo numa lixeira demonstra o desprezo total sobre uma criança então sigamos aí na luta pela vida das nossas crianças e adolescentes nossa solidariedade a família da Sofia obrigada presidente de fato um debate que é importante para essa casa não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 62 de 2003 de autoria da deputada Verônica Lima que institui programa de combate à conscientização da aporofobia no estado do Rio de Janeiro parecendo as comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de combate à discriminação preconceito de raça com etnia religião e procedência nacional favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável do orçamento de fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputado Vinícius Cossolino Ottonio de Paula Pai Andrezinho Siciliano e Carlos Macedo em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 359 de 23 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 6.879 de 2 de setembro de 2014 para regulamentar o programa consumo responsável na forma que menciona parecer das comissões de constituição e justiça pela juridicidade com a emenda saneamento ambiental favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça defesa do meio ambiente favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de política urbana habitação e assuntos fundiários favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça orçamento financeiro financeiro e controle relator deputado Verônica Límia Jairi Oliveira Jorge Felipe Neto Cláudio Caiado e Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões anuncio projeto de lei número 1239 de 2023 de autoridade deputado Tandie Vieira que autoriza o poder executivo a conceder garantia de pagamento de aluguel de imóvel residencial aos servidores públicos efetivos para aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de servidores favoráveis com a emenda e de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável relator deputado Rodrigo Amorim Luiz Paulo Renato Miranda em discussão não há ninguém queira discutir em votação as emendas da comissão de servidores públicos senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão projeto de lei número 1374 de 23 de autoridade deputada do Sérgio Fernandes que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia 27 de março com o dia estadual de conscientização da neuromielite óptica para existir as comissões de construção e justiça pela judicidade de saúde favorável relatou o deputado do deputado Felipe Raves e Vitor Júnior em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação se fosse que aprovam uma discussão aprovada em primeira retorna em segunda anuncio projeto de lei número 1553 de 2023 de autoridade do deputado Rosenberg Reis que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do socorrista de atendimento móvel de urgência SAMU anualmente dia 11 de julho parecesse as comissões de constituição de justiça pela legalidade saúde favorável relatou o deputado Rodrigo Amorim e Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se fosse que aprovam uma das comissões aprovada em primeira retorna em segunda anuncio projeto de lei número 1740 de 23 de autoridade do deputado Rodrigo Bacelar que dispõe sobre a realização de exame clínico ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito PTC em recém-nascido nas unidades hospitalares do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecesse as comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade saúde favorável assunto da criança do adolescente do idoso favorável de orçamento de socialização financeira e controle favorável relator deputado Fred Pacheco Tando de Vieira Gisele Monteiro e Carlos Macedo em discussão não havendo o que que era discutir tinha encerrado a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 1831 de autoridade dos deputados Gisele Guilherme de Lauroli e Indi Armelal que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do crossfiteiro parecer das comissões de constituição de justiça pela juridicidade com a emenda concluindo por substitutivo de esporte e lazer favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça relatou o deputado Rodrigo Amorim Tiago Galhaço em discussão não havendo quem queira discutir em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam a emenda de comissão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em discussão única projeto de resolução número 554 de 2021 de autoria do deputado Dionísio Lins que concede o título benemérito do estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor doutor Antônio Augusto Júnior Anastasia pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Rosenberg em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam como estão aprovados vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 545 de 2023 de autoria da deputada Tia Ju e concede o prêmio da Andara a senhora Ivone Ferreira Caetano primeira juíza e desembargadora negra do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Rodrigo Amorim em discussão para discutir deputada Marta Rocha presidente Tia Ju eu não posso deixar passar a oportunidade de fazer aqui um registro justo e merecido a sua belíssima iniciativa parabenizando vossa excelência para trazer luz a essa figura tão notável de uma mulher culta do mundo acadêmico figa de uma classe economicamente desfavorável sua mãe era empregada doméstica e ela ocupou mais alto cargo do tribunal de justiça que é o cargo de desembargador a desembargadora Ivone Caetano como ela gosta de ser chamada ela fala sempre que ela adoraria ver uma outra mulher negra ocupando aquele cargo e se foi difícil para as mulheres caminharem conseguirem se destacar no mundo jurídico sem dúvida nenhuma para a desembargadora Ivone Caetano foi muito mais difícil vossa excelência certa feita num debate em que eu estava presente a senhora utilizou uma frase que eu me apoderei dela quando disse que a diferença entre fazer políticas com mulheres ou com homens é que nós estamos sempre prontas para dar a mão para outra mulher e trazer para a junte de nós na mesma condição uma outra mulher acho que a desembargadora Ivone Caetano faz isso todos os dias faz isso quando atua na ordem dos advogados do Brasil sessão Rio de Janeiro hoje quando discute a questão da negritude da intolerância religiosa do racismo fez isso no seu dia a dia como juíza da vara da infância e da juventude fez isso como mãe como amiga faz isso o tempo inteiro no seu papel de cidadã então parabéns a vossa excelência pela iniciativa e eu tenho certeza que esse prêmio concedido a desembargadora Ivone Caetano vai ser um marco na história dos prêmios concedidos por essa casa legislativa muito obrigada deputada Renata Souza senhora presidenta para elogiar a iniciativa de vossa excelência em conceder o prêmio Dandara uma mulher expressão da luta das mulheres negras para a senhora Ivone Ferreira Caetano a primeira juíza desembargadora negra do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a senhora Ivone Caetano ela é uma querida ela sempre traz esse debate de querer outras mulheres negras também nesse espaço de poder que historicamente foi negado para nós mulheres mulheres pretas em especial de favelas e periferias mas vejo na desembargadora Ivone também um ímpeto de luta para que outras mulheres ocupem esses espaços então nesse sentido é mais que salutar é super importante que essa casa homenageia com o prêmio Dandara e dizer também que foi uma luta importante que a gente viu as mulheres juristas fazendo com relação a possibilidade de ocupar uma cadeira no STF enfim nos supremos tribunais do nosso país ter mulheres negras nesse espaço que historicamente também foram negadas então a gente teve aí uma luta junto ao próprio governo Lula onde as juristas negras se colocaram e não por causa de suas qualidades que são enormes mas também pela representatividade os tribunais são extremamente brancos de homens brancos de uma elite política e econômica que sempre ocuparam esses espaços então eu não tenho dúvida de como a desembargadora Ivone é pioneira nesse processo mas que traz o afã de tantas outras mulheres juristas também a questionar os espaços de poder do sistema judiciário com homens homens brancos de uma elite política e econômica então homenagem mais do que merecida sigamos também juntas com as juristas negras de todo esse país muito obrigada presidenta parabéns não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam como estão aprovados vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 546 de 2023 de autoria deputada Franciane Mota que concede medalha tiradentes e respectivo diploma ao senhor William Cláudio Almeida da Silva conhecido como russo adestrador parecesse da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 6621 de 24 de autoria deputado Giovanni Ratinho que consegue medalha tiradentes e respectivo diploma ao elucidismo tenente coronel da polícia militar do estado do Rio de Janeiro Leandro Xavier Maia RG 65124 PMERG parecido da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação pessoas que aprovam permanecem como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução número 674 de 24 autoria deputado Márcio Gualberto que concede o título de bem-emérito do estado do Rio de Janeiro a sua everendíssima Javier Cipriano Pérez Enciso parecidos da comissão de normas internas e proposições externas favorável com emenda relator deputado Guilherme em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação a emenda da comissão de normas internas pessoas que aprovam nesse comissão aprovado em votação o projeto assim emendado pessoas que aprovam nesse comissão aprovado vai a redação final anuncio projeto de resolução número 702 de 2024 de autoria do deputado Carlos Miki que concede medalha e tiradentes respectivo diploma ao escritor autor e ambientalista jornalista André Trigueiro por sua trajetória profissional e sua dedicação ao jornalismo ambiental em prol da preservação do planeta parecida da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Renato Miranda em discussão para discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação para declaração de voto deputado Carlos Miki presidente Tia Ju queria agradecer a vossa excelência todos os parceiros pela aprovação desse projeto todos conhecem o jornalista André Trigueiro talvez o mais importante repórter ambiental do país ele faz programas sobre isso há pelo menos uns 30 anos também é professor da PUC de jornalismo ambiental eu aquele programa Tia Ju vossa excelência conhece com certeza cidades e soluções algumas leis importantes que a gente fez foram inspiradas nesse programa realmente inspiradas então a gente tem o maior carinho e respeito pelo André Trigueiro ele vai a campo e ele não é um jornalista Tia Ju que gosta só de dizer não está tudo contaminado tudo poluído ele gosta de mostrar coisas que dão certo daí o nome desse programa cidades e soluções formas eficientes de tratar do lixo de tratar do esgoto de fazer a recuperação ambiental o reflorestamento a reconstituição de cadeias alimentares com reintrodução de animais ele trata a discussão climática também com muita informação houve sempre muitos cientistas então eu acho que de qualquer maneira ele merece ser homenageado e mais ainda no momento que nós estamos vendo que não caiu a ficha ainda da mudança climática mesmo deputado Luiz Paulo com tudo que aconteceu deputada Célia Jordão com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul há pessoas que acham que mudança climática é uma invenção é um exagero que não é bem assim que não é tão grave se for grave vai ser para daqui a 50 anos como daqui a 50 anos já está acontecendo agora todo mundo de barra d'água e não vai ser o único infelizmente esses exemplos vão ser mais intensos e mais frequentes então por isso tudo eu acho deputada Renata Souza deputada Élica deputada Marina do MST eu acho que ao homenagear o André Trigueiro o que a gente está dizendo é que tem que cair a ficha da questão climática e ambiental vários deputados tem aqui projetos importantes sobre isso fizemos com o deputado Serafine há pouco tempo uma audiência pública que aliás vários aqui participaram deputada Renata deputada Marina sobre a lei estadual das mudanças climáticas vários deputados falam aqui do racismo ambiental e de vários outros temas mostrando as conexões da questão ambiental com a questão social racial e várias outras então acho que é um bom momento e com isso encerro da gente fazer uma reflexão mais profunda infelizmente no Congresso Nacional há 26 projetos antiambientais e anticlimáticos eu acho que a principal homenagem que a gente podia fazer ao povo do Rio Grande do Sul além de dar nossas contribuições eu já dei três seguramente vários aqui deram eu dei para a entidade de ação da cidadania dirigida pelo Daniel de Souza filho do nosso saudoso Betinho mas há várias outras sérias também que estão ajudando eu acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer é retirar os projetos anti ambientais anticlimáticos anti indígenas que estão no Congresso e ameaçam ser votados e ameaçam ao invés de prevenir agravar as consequências dessas situações que são infelizmente inevitáveis pelas lambanças que já foram feitas há anos e anos atrás obrigado presidenta Tia Ju deputado Luiz Paulo para discutir logo em seguida deputada Renata e deputada Marina do MST senhora presidente antes de elogiar a proposta do deputado Carlos Mink vou verificar se realmente ele é solidário vou pedir a ele coautoria vamos verificar se ele é solidário porque deputado Carlos Mink está fazendo justiça ao jornalista ambiental André Trigueiro que por mais talvez até as mesmas três décadas que falou aqui o Carlos Mink se interessa e estuda a questão ambiental não só do nosso país como do mundo inteiro e também tem a preocupação como bem realçou o deputado Carlos Mink só não sabia que era a fonte de inspiração dos projetos deles as soluções que são dadas positivas sob o ponto de vista ambiental para a nossa sociedade dentro do seu programa Cidades Soluções então eu tenho uma profunda admiração pela persistência pela qualidade e pelo trabalho jornalístico e pedagógico do André Trigueiro deputado Carlos Mink só esqueceu de um adjetivo no caput do projeto diploma ao escritor espiritualista autor e ambientalista jornalista André Trigueiro só faltou espiritualista como o deputado Carlos Mink é eco libertário e eu sou um marxista místico eu quero chamar atenção para essa esse lapso de memória mas estou muito feliz pela homenagem que está sendo prestada com muito zelo pelo deputado Carlos Mink que é um seguidor também histórico há mais de três décadas de todas as questões ambientais sempre na luta por um mundo mais equilibrado muito obrigado muito obrigado senhora presidente deputada renata souza concedida com autoria aí para o deputado luiz paulo deputada renata souza deputada marina do mst ter e deputada é da liga taquimoto senhora presidenta quero aqui elogiar a iniciativa do deputado carlos minck em conceder a medalha tiradente a maior raria da assembleia legislativa ao jornalista ambiental andré trigueiro importante dizer que andré foi o meu professor na pux isso há 20 anos atrás e foi a primeira pessoa que me falou da visão holística sobre o meio ambiente sobre os impactos dessa visão dessa visão que é capitalística devastadora que destrói o meio ambiente em busca do lucro a qualquer custo inclusive ao custo de vidas humanas então nesse sentido a gente homenagear o andré trigueiro é também trazer conosco a nossa responsabilidade porque no papel que o andré sempre desenvolveu inclusive pude visitar em petrópolis com o professor andré trigueiro um biodigestor então entendendo também toda a necessidade das comunidades das favelas e periferias também terem biodigestores para que a gente possa ter a destinação correta inclusive no saneamento básico então essa visão holística do andré trigueiro trouxe para mim também a responsabilidade do combate à fome que também é um dos impactos importantes sobre a devastação ambiental sobre as crises climáticas a gente viu agora por exemplo as pessoas no Rio Grande do Sul sem acesso a água de qualidade sem acesso ao alimento e o quanto que aumentou a possibilidade também de movimentos sociais que trabalham no combate à fome poder contribuir com essas famílias que hoje estão enlutadas que perderam suas casas mas que também perderam muito da sua dignidade de ter um arroz e feijão para comer então nesse sentido lembrar também senhora presidente do papel fundamental que está fazendo movimentos como o MTST o movimento dos trabalhadores sem teto que fizeram cozinhas emergenciais cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul também com a contribuição ali da 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 Paola Caroselli trazendo a gastronomia para esse lugar e dizer senhora presidenta que como a visão holística é do jornalista André Trigueiro eu entendi que lutar contra a fome é fundamental por isso na última semana realizamos o último encontro de formação técnica para as cozinhas solidárias lá na favela da Maré onde a gente teve a presença de cerca de 150 cozinhas solidárias do estado do Rio de Janeiro onde fizemos um curso de formação técnica para que essas pessoas possam disputar em pé de igualdade o edital nacional das cozinhas solidárias que é de autoria do Guilherme Boulos e também de coautoria do deputado pastor Henrique Vieira e que aqui na Assembleia Legislativa tramita um projeto de nossa autoria para regulamentar as cozinhas solidárias no âmbito do estado do Rio de Janeiro então também saudar que a partir dessa visão holística que André Trigueiro me deu o combate à fome ele é fundamental e é importante e hoje quem está na linha de frente fazendo esse debate são as cozinhas solidárias e o todo suporte técnico de formação técnica é fundamental então aqui quero me solidarizar com todo o povo do Rio Grande do Sul e lembrar que André Trigueiro desde trabalho pedagógico didático mas também é um ativista um ambientalista um militante das causas do meio ambiente muito obrigada senhora presidenta obrigada ao deputado Carlos Bink por ter concedido a coautoria deputada Marina do MST logo em seguida deputado Flávio Serafim obrigada presidente Tiaju muito rapidamente queria saudar o deputado Carlos Bink por essa por essa aprovação desse projeto de resolução que concede a medalha Tiradentes ao jornalista André Trigueiro e agradecer também Bink pela coautoria eu acho que essa é um reconhecimento e uma homenagem ao Trigueiro super merecida que faz parte dessa história que ele tem tanto ambiental mas também de compromissos com as causas populares e sociais que são decorrentes também dessa que é uma das maiores crises que nós estamos vivendo no mundo aqui no Brasil e que está expressa especialmente com essa catástrofe que nós estamos vivendo ainda no estado do Rio Grande do Sul então parabéns deputado Carlos Bink e parabéns também antecipadamente ao jornalista André Trigueiro por receber este reconhecimento da Assembleia Legislativa obrigada deputado Flávio Serafim presidente presidenta deputada Tia Ju quero na verdade também antecipar meus parabéns ao jornalista André Trigueiro tem sido uma voz importante na defesa do meio ambiente o tempo todo pautando de forma bastante completa bastante aprofundada a defesa do meio ambiente a gente vive num país que se construiu a partir da plantation a partir dos latifúndios a partir de uma lógica de produção que super explora os trabalhadores que destrói o meio ambiente a gente vive num estado que é dependente da produção de combustíveis fósseis então muitas vezes a gente vê o discurso ambiental não passar da segunda página mas com André Trigueiro é diferente ele consegue mesmo com todas essas particularidades que o debate ambiental tem no Brasil e tem em especial aqui no estado do Rio de Janeiro apresentar uma visão profunda uma visão global sobre a questão ambiental sobre a emergência da questão climática no dia de hoje pautando de forma muito educativa nos meios de comunicação ele tem um trabalho importante nas organizações Globo a centralidade da questão ambiental nos dias de hoje então deputado Carlos Mink acerta ao tomar essa iniciativa eu também solicito aí com a autoria deputado Carlos Mink porque o jornalista escritor professor ambientalista André Trigueiro merece essa iniciativa presidente presidente deputada Franciane Mota oi presidente eu também gostaria de solicitar a coautoria no projeto do deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink a deputada Franciane deseja a coautoria concedida deputada não havendo mais quem queira discutir encerrada discussão e votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 270 de 24 de autoria deputado Vitor Júnior que solicita excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro a proceder a regularização fundiária com emissão de títulos de posse ou propriedade para moradias localizadas no município São José de Ubar para vocês da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples em discussão não havendo quem queira discutir a discussão a presente proposta recebeu duas emendas é torna as comissões nada mais havendo a tratar na hora do dia passa o expediente final gostaria de solicitar o deputado Valdo Seaza Valdo Seaza para assumir aqui os trabalhos do expediente final pela ordem senhora presidenta antes da vossa excelência terminar estava aqui até comentando com os companheiros Carlos Mink e o próprio Flávio Serafini que quando a gente estuda meio ambiente quando a gente começa a entender os impactos da crise climática sobre a vida das pessoas e sem dúvida nenhuma a fome é um dos impactos importantes na vida da humanidade diante dessa situação de desastres ambientais a gente lembrar que foi apresentada uma pesquisa pela frente de combate à fome na Câmara Municipal junto com o vereador Marcos Paulo que nós integramos aqui na última frente parlamentar combate combate à miséria e à extrema pobreza a situação nutricional na cidade do Rio de Janeiro onde meio milhão de pessoas só na cidade do Rio de Janeiro estão passando fome esse é o resultado de uma pesquisa realizada em parceria com o Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ então quando a gente fala de fome quando a gente fala de combate à fome é algo urgente porque muitas pessoas pensam o Rio de Janeiro é um estado rico a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade rica mas aqui tem gente passando fome e a gente precisa trazer todos os dias esse absurdo dessa situação então nesse sentido senhora presidenta não só esses dados chamam a atenção que meio milhão de pessoas estão passando fome na cidade do Rio de Janeiro ainda bem está sendo presidido agora por Valdo Seaza que trabalha com alimentação na cidade do Rio de Janeiro mas também o transporte e distribuição por todo o país lembrar que esse é um debate que a gente precisa trazer de forma veemente a essa casa de leis então muito obrigada senhora presidenta passa para o expediente final primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos senhor presidente em exercício do expediente final deputado Valda Seaza senhoras e senhores deputados que se encontram em plenário e que no e também os que nos acompanham de forma remota senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhoras e senhores telespectadores da TV Alerte amanhã dia 30 de maio quinta-feira é feriado dia de Corpus Christi uma data importantíssima dentro do calendário religioso cristão que a seja do nosso estado que a seja do nosso país que a seja da própria humanidade tudo bom saudade está sumido e sexta-feira será ponto facultativo será o último feriado prolongado deste ano aleluia eu por exemplo terei que ficar em abstinência de fala quinta sexta sábado domingo segunda é muito tempo de abstinência muito tempo de abstinência mas como é o último feriado a gente vai suportar espero eu mas também hoje observei e falei isso no expediente inicial com tristeza que o nosso quadro ainda registra deputado Valdaciase 69 presenças mas eu vou registrar 70 porque espiritualmente também temos a presença do nosso querido companheiro Ottoni Pai por isso só tem 69 presente porque o primeiro suplente ainda não tomou posse para completar o quadro dos 70 que é o novo titular que é o deputado Rafael Pisciani vamos também fazer esse registro porque é raro a gente olhar para o quadro e ter presença plena quer seja de forma presencial ou de forma mista isto é somado as presenças remotas mas hoje também senhor presidente é com uma mera curiosidade em tese e a deputada Élica Taquimoto vai entender o que eu vou dizer deveria ser o dia mais frio do ano porque é o momento que a terra e o sol estão nos seus pontos mais distantes mais distantes porque não é como muitos nós imaginamos que a terra não gira em torno do sol de forma circular é um movimento em que se aproxima mais e se afasta mais então hoje é o dia do afastamento máximo e todos esses movimentos tem a ver com o que a gente acabou de discutir aqui que é a questão ambiental do nosso planeta e as mudanças climáticas cada vez mais intensas que nós estamos tendo e senhor presidente para enfrentar mudanças climáticas precisamos de cidades resilientes cidades que possam estar edificadas para enfrentar esses tempos difíceis que já chegaram e para que isso ocorra precisa de gestões competentes no estado e nos municípios e para ter gestão competente tem que ter receitas que possam fazer frente a esses investimentos de vulto que as nossas cidades necessitam e quando a gente olha o quadro de futuro aqui no estado do Rio de Janeiro através da nossa lei de diretrizes orçamentárias a encontramos no próximo triênio profundamente deficitária com déficit isto é de despesa maior que a receita superior em média a 13 bilhões de reais 13 bilhões de reais isso implica dizer que é aproximadamente um déficit de 15% do orçamento do estado do Rio de Janeiro dito isso senhor presidente tem um ponto chave e eu não me canso de falar sobre isso desses 13 bilhões de déficit 11 se deve ao pagamento da dívida do estado com a união e esse fenômeno do Rio de Janeiro se repete em todas as unidades federativas e tem quatro delas que estão em regime de recuperação fiscal primeiro é o estado do Rio de Janeiro que aderiu ao regime em 2017 e se submeteu a esses juros escorchantes até porque não tinha outra saída mas temos hoje também o estado do Rio Grande do Sul que foi objeto dessa calamidade pública sem precedentes e os outros estados ao nosso irmão aqui em Minas Gerais o estado de Goiás com outros estados a caminho e esta questão tem que ser resolvida de uma forma definitiva definitiva e a forma definitiva de uma equação para esse problema é a união que historicamente está num pedestal e descumpre o pacto federativo descer do pedestal reconhecer que ela não é banco e não pode cobrar juros exorbitantes extorquindo os estados federados porque este é um jogo de perde e perde porque quando um ganha perde a população brasileira e descumpre o princípio da solidariedade federativa então senhor presidente chamo muito atenção porque neste ano 2014 2024 talvez já seja o 24º discurso para ser modesto que faço sobre esse tema dos juros da dívida quando voltarmos aqui ao parlamento já estaremos no mês de junho sexto mês do ano e uma equação ainda não está na mesa não tem nenhuma mensagem tramitando no congresso nacional parece que a união está vivendo uma outra realidade e não reconhece a dura difícil realidade dos estados e municípios nem a forma como desde 1997 a união vem tratando os estados primeiro com uma correção monetária de 97 a 2013 pelo IGPDI acrescido de juros reais de 6% ao ano e de primeiro de janeiro de 2013 para cá corrigindo monetariamente a dívida pelo IPCA com juros extorsivos de 4% ao ano então quando a união não reconhecer isso e verificar que ela não tem que cobrar juros nenhum aos estados teria que fazer somente a correção monetária pura nós não teremos uma equação definitiva sobre uma questão tão vital para o presente e para o futuro vide o Rio Grande do Sul que na hora da tragédia a primeira coisa que foi suscitada era a suspensão do pagamento da dívida com a união porque nada mais pesa no bolso de cada estado brasileiro principalmente esses que estão no regime de recuperação fiscal como o estado do Rio de Janeiro que o serviço da dívida e para piorar senhor presidente num estado como o Rio de Janeiro que precisa cada vez mais de pessoal concursado qualificado justamente remunerado nas áreas de segurança pública de educação de saúde se você não cumpre esse ritual você não melhora a qualidade de serviço prestado e logo que o estado fica abalado vem os tecnocratas do tesouro nacional sempre a dizer que o culpado é o funcionalismo público porque a despesa de pessoal não para de crescer quando na verdade não tem a coragem de dizer que a situação fiscal dos estados deriva da incompetência histórica não estou te falando deste governo mas histórica da união de lidar com a dívida pública dos estados brasileiros exigindo do estado aquilo que ele não pode fazer e em contrapartida se locupletam se locupletam de tudo que os estados brasileiros produzem muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito é o nobre deputado érica taquimoto que dispõe de 10 minutos obrigada presidente boa tarde para todos colegas dessa casa para as pessoas da TV Alerj que nos assistem serei breve presidente eu queria falar sobre o sábado que eu tive que eu participei no dia 25 de maio de um movimento muito importante que é a campanha Maio Furta Cor que aconteceu no Parque Madureira com um grupo de mães que se organiza essa campanha no nosso estado eu sou autora do projeto de lei 771 barra 2023 que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro a campanha Maio Furta Cor dedicada às ações de conscientização incentivo ao cuidado e a promoção da saúde mental materna a gente precisa falar sobre isso todos os dias a gente está encerrando o mês de maio que aonde se comemora nesse mês o dia das mães muitas pessoas dedicaram parabenizaram as mães por esse dia no segundo domingo de maio e no entanto o que precisa para uma mãe ser feliz tem muitas mães que estão com a saúde mental que não está nada bem que não estão nem um pouco saudáveis quem cuida de quem cuida essa fica a pergunta então a campanha Maio Furta Cor veio exatamente para cuidar de quem está cuidando que são as mães e na ocasião eu estive também falando sobre doação de leite materno eu fiquei extremamente sensibilizada com as informações compartilhadas pelas técnicas do Instituto Fernandes Figueiras Figueira da Fiocruz fiquei muito sensibilizada sobre essa questão da doação de leite materno em nosso estado a rede brasileira de banco de leite humano fica ali no Flamengo do Fernandes Figueira e é uma referência mundial e a questão que foi eu fui muito alertada eu obviamente eu sei da importância da doação do leite materno mas que eu não sabia e aí trago uso esse local aqui alerja essa tribuna para falar que a gente está com estoque de leite que tem ficado abaixo do 20% da normalidade e isso não é nada bom tanto para bebês que dependem do leite materno quando nascem prematuros que estão internados e não pode ser amamentado diretamente no seio materno e são diversas as razões pelas quais a gente deve incentivar essa campanha da doação de leite materno é uma doação às vezes você consegue com uma doação alimentar 10 vezes um bebê ou então 10 bebês com uma doação a gente disponibiliza o melhor alimento que o bebê precisa e é de forma gratuita a gente aumenta a chance da mãe que está com excesso de leite de produzir mais leite porque isso a gente sabe que o seio estimulado o seio de uma mulher que está amamentando ele produz mais leite e com isso a gente consegue prevenir a mastite contribui para a redução da mortalidade de bebês menores de 28 dias enfim aumenta a saúde nutricional alimentar das crianças a segurança e reduz em 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos de causas evitáveis e o leite materno tem esse potencial de se mostrar um remédio praticamente uma vacina e aí em 2023 trouxe aqui alguns dados o Ministério da Saúde registrou a doação de 253 mil litros de leite humano a partir da ação de quase 200 mil mulheres e com isso mais de 220 mil recém-nascidos foram diretamente beneficiados e a gente tem uma meta para 2024 que seria ampliar mais de 5% a oferta de leite materno a recém-nascidos internados em unidades neonatais pelo país e essa meta está difícil de ser alcançada por isso mais uma vez estou aqui falando sobre isso e a doação a doação não é nem um pouco complicada mulher não precisa nem sair de casa os sites da Fiocruz e do Instituto Fernandes Figueira direcionam o procedimento de como as mães devem proceder como as mães que estão amamentando devem proceder para doar através de uma rede brasileira do Banco de Leite Humano e as demais pessoas mesmo que não estejam amamentando podem ajudar também nisso doando pote de vidro que se precisa muito é o melhor pote para você estocar o leite para congelar se for o caso é aquele pote de vidro com tampa de plástico então um pote de maionese de café enfim se você tiver com eles em casa você pode acionar esse instituto o site da Fiocruz que as pessoas vão até a sua casa buscar esses potes de vidro que para essa campanha é extremamente importante o mais importante aqui é entrar em contato com a equipe a mãe que está amamentando a mãe que está doando não precisa se deslocar volta a dizer não precisa se deslocar nenhum posto para ela doar esse leite basta acionar a equipe que as pessoas vão a casa com os potes de vidro se for o caso se a mãe não tiver e ainda orienta de como pode proceder essa doação então basta seguir os procedimentos da coleta que alguém da equipe vai buscar a sua doação e é importante que a mãe sinalize que queira doar o leite até para ela ser instruída de como fazer isso da melhor forma possível então acho que é uma atitude muito simples que a gente consegue salvar muitas vidas e muitos bebês precisam que essas informações circulem entre nós e depois de tantos diálogos de tanta conversa com essa equipe que me sensibilizou muito eu como mãe que sou como mulher como uma cidadã como uma pessoa preocupada e como parlamentar eu protocolei aqui na LERJ um projeto de lei que tem por objetivo exatamente esse instituir uma campanha permanente de incentivo a doação de leite materno em todo o estado do Rio de Janeiro a semana de aleitamento materno é de suma importância e ocorreu em torno do dia 19 de maio mas para além dessa semana eu proponho com esse projeto de lei algumas ações de comunicação e conscientização para que sejam mobilizadas e efetivadas essa campanha essas doações ao longo de todo o ano é pela vida das mulheres é pela vida das crianças e volto a dizer também me somando ao maio furtacor mãe feliz é mãe com direitos é mãe bem cuidada e a gente precisa cuidar de quem cuida e cuidar de quem às vezes precisa muito que são os bebezinhos que estão em unidades neonatais obrigada obrigada presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim que dispõe de nove minutos senhor presidente pouco importa os minutos contanto que não seja treze qualquer um serve senhor presidente eu venho a essa tribuna hoje para me manifestar sobre uma fala do presidente Bolsonaro ainda no período eleitoral mais precisamente no segundo turno das eleições quando ele num comício lá em campo grande ele se referiu com muito acerto ao adjetivo que utilizou em relação ao atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro você deve se lembrar as palavras veementes porém muito acertadas do presidente Bolsonaro se referindo ao nervosinho e ao grupo de meninos que o cerca pois bem senhor presidente o então deputado hoje senador Flávio Bolsonaro ainda nessa casa fazia já a pauta contrária a essa excrescência que existe no Brasil ou melhor existia porque ontem foi decretado os dias contados dessa tal saidinha é comum observar uma horda de presos uma horda de criminosos de fascínoras sendo libertados por obra do governo federal sempre às vésperas de um feriado sempre às vésperas de um final de semana do final do ano ou de qualquer momento que o atual presidente que bem entende dessa seara resolve libertar os piores fascínoras para colocá-los novamente no convívio com a sociedade e aí não é incomum acontecer da reincidência criminal desses marginais que voltam ao convívio social não regressarem para o presídio é comum que durante aquele período esses marginais voltem a delinquir a matar a roubar a estuprar a assassinar e aí uma bandeira de luta do senador Flávio Bolsonaro que é o fim das saídinhas ontem teve uma vitória significativa importante no congresso nacional mostrando não só que o Brasil o Rio de Janeiro são conservadores mas sobretudo que defendem a família de bem defendem a sociedade e o cidadão que infelizmente está entregue à mercê da criminalidade a partir do momento que é aprovado o fim da saídinha a partir do momento que a oposição maioria no congresso nacional impõe uma vitória acachapante ao desgoverno do cachaceiro é fundamental que a gente possa ver luz no fim do túnel de que teremos com uma oposição firme até então liderada pelo deputado Carlos Jordi a gente possa enfim voltar a sonhar com a reedificação desse país com a reedificação do Brasil que sa a partir da retomada de pontos importantes aqui no Rio de Janeiro seja na capital seja em Niterói que a gente possa retomar o Brasil a partir daqui e aí não para minha surpresa a extrema imprensa ontem resolve muito acanhada muito com rabinho entre as pernas fazer a matéria a cobertura da vitória do povo brasileiro ontem no congresso nacional eis que surge como de praxe um repórter anunciando de um lado um parlamentar defendendo um ponto de vista no caso o fim da saídinha e por outro lado por mais indefensável que isso possa ser pelo menos sob a ótica do cidadão de bem um parlamentar defendendo o crime defendendo as facções criminosas defendendo tudo que há de errado e aí pasmem sabe qual foi o parlamentar que saiu em defesa do crime organizado que saiu em defesa da flexibilização das penas para facínoras aquele que saiu em defesa de quem assassina de quem rouba de quem mata nesse Brasil o traficante de droga foi nada mais nada menos do que aquele que o atual prefeito quer que seja o seu vice porque o prefeito Eduardo Paes ele não dialoga com a política no caso dele eu faço questão de não dialogar mesmo mas ele não faz interlocução nem com aqueles que permitem que hoje ele possa sair mentindo por aí como no caso do BRT que pegou alguns milhões de reais dizendo que era investimento mas na verdade é um empréstimo muito caro que quem vai pagar a conta é o cidadão carioca quem vai pagar a conta é o próximo prefeito por óbvio a gente compreende que Pedro Paulo seja um projeto pessoal que seja um projeto do coração do prefeito Eduardo Paes mas o que a gente não pode compreender é que essa mesma turma de meninos em volta de Eduardo Paes tenha a pachorra tenha a petulância de dar um tapa na cara do cidadão do Rio de Janeiro de subir a tribuna da Câmara Federal e defender os maiores fascínoras os maiores traficantes de droga aqueles que assassinaram aqueles que estupraram aqueles que mataram covardemente cidadãos de bem quem subiu a tribuna ontem para defender o crime organizado nesse país se chama Pedro Paulo o próximo candidato a vice-prefeito de Eduardo Paes um projeto do coração do prefeito e aí é importante que você cidadão do Rio de Janeiro saiba exatamente separar o bem e o mal saiba separar aqueles que tem uma proposta conservadora uma vertente conservadora de reedificação dessa cidade retomada do Brasil a partir do Rio de Janeiro e saiba exatamente aqueles que querem defender o crime organizado aqueles que já disseram publicamente que lavam as mãos para a questão da criminalidade e saibam exatamente é um recado que eu termino aqui dizendo senhor presidente senhor Eduardo Paes senhor Pedro Paulo cidadão do Rio de Janeiro que em algum momento foi vítima de qualquer crime senhor cidadão do Rio de Janeiro que já teve alguém da sua família assaltado assassinado saiba que Eduardo Paes e Pedro Paulo tem as mãos sujas de sangue Jair Bolsonaro mais uma vez tinha razão muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Renan Jordi que dispõe de 10 minutos Boa tarde senhor presidente boa tarde novos parlamentares boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerje volta essa tribuna hoje para falar de coisa boa um presente que recebemos direto do Congresso Nacional eu digo o seguinte se em 365 dias tivéssemos ao menos uns 30 40 com tanta notícia boa o Brasil alavancava e cresceria de tal magnitude que nós não reconheceríamos ele em um ano o desgoverno Lula acumulou três derrotas derrotas essas que são vitórias para a população de bem do Brasil o veto das fake news uma lei que iria impor o crime de opinião e daria a pessoas comuns a possibilidade de ser presa por até cinco anos caso o governo que se intitula ou se intitularia aquele capaz de dizer o que é e o que não é fake news e com a graça de Deus o Congresso Nacional mais uma vez reafirmou o compromisso com a democracia com a liberdade de expressão com não a censura e manteve a população de bem capaz de expressar aquilo que sente mesmo que tendo que respeitar obviamente os limites legais da calúnia difamação enfim isso aí são crimes já previstos no código penal agora censurar calar é coisa isso sim é coisa de quem é fascista de quem é ditador muito peculiar e muito pertinente a essa banda a essa trupe a essa gangue comunista que tenta se instalar no Brasil mas o Brasil é um país levantado por Deus e isso não vai acontecer queriam regulamentar o que é e o que não é verdade e a verdade é o conjunto de pensamentos e de credos dessa população que é cristã que é a favor de Deus é a favor da pátria da família e acima de tudo da liberdade liberdade de expressão ganhamos também um grande presente acabamos com as saidinhas daqueles que inclusive festejaram a vitória do cachaceiro dentro dos presídios as saidinhas comemorem pois elas acabaram no governo que vocês comemoraram a vitória chegou a hora da gente comemorar a população de bem vocês vão continuar trancados traficantes assassinos acabou a saidinha por honra e graça daqueles deputados e senadores que honraram seu voto imputaram a esse governo também essa derrota enfim dinheiro público que seria gasto aborto campanhas pro aborto também deixarão de ser utilizados porque foram também recusados negados refutados por todos aqueles deputados que representam de fato a população de bem desse Brasil que nós amamos a democracia venceu essa sim é a democracia fundamentada sobre pilares de liberdade liberdade a vida a vida quero deixar aqui meus mais humildes sinceros parabéns a todos esses honrosos e grandes parlamentares que compõem o congresso nacional e fizeram valer a vontade da maioria da população brasileira muito obrigado senhor presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão a presidência